Fala rapaziada, se inscreve no nosso canal e segue a gente aí nas redes sociais, Facebook e Instagram. Bom, vamos lá. Este foi o jogo de Fluminense vs Alianza. Rapaz, o que o Fluminense foi massacrado até sair esse gol, não é brincadeira não rapaz. O Fluminense estava levando um pau e já no primeiro tempo levou um gol aí de 1 a 0 e que golaço rapaz. O cara brincou ali com a zaga e meteu lá no cantinho. O Fluminense não ganhou, mas eu tive que separar essa furada do Marcelo aí que pra mim foi quase um gol. Depois teve esse escanteio no qual o Fluminense aí marcou o gol de empate e o time do Diniz empatou com Alianza. O quase campeão do mundo. Empatou com Alianza na Libertadores com esse golzinho xoxo aí de escanteio. Agora vamos para o jogo do Palmeiras e San Lorenzo. Rapaz, o jogo estava meio que igual, viu? O San Lorenzo estava jogando bastante, atacando o Palmeiras. O Palmeiras atacando o San Lorenzo, mas é aquilo que você sabe, né rapaz? Jogar contra esses times sul-americanos é complicado porque os caras não são tão bons assim não, mas eles são raçudos e insistentes. E aí o San Lorenzo marcou 1 a 0 no primeiro tempo. É bom respeitar, viu? É bom respeitar. 1 a 0, San Lorenzo em cima do Palmeiras no primeiro tempo. E aí o Palmeiras foi lá, rapaz, insistiu. Eu separei também esse lance aí que o Rony, rapaz, mandou uma bicicleta ali. Meu amigo, que quase saiu um golaço. Que lance bonito do Rony. Hein, rapaz? Olha só. Sorte que o goleiro pegou, porque senão ia ser um baita de um golaço. E o Palmeiras aí sofreu uma falta na entrada da área. E o Piqueires foi lá e bateu uma falta com maestria, rapaz. E o goleiro não conseguiu pegar. E o jogo terminou em 1 a 1. Rapaz, e eu separei isso aí pro final, porque o Botafogo levou uma saraivada da goleada de 3 a 1. Esse aí foi o primeiro gol, onde o juiz marcou pênalti depois da bola bater na mão do Hugo. E lá foi o Júnior e marcou o primeiro gol. Rapaz, o cara bateu o pênalti muito bem batido, sem paradinha, no cantinho, sem chance pro goleiro lá na rede do lado de dentro. 1 a 0 Júnior em cima do Botafogo. Rapaz, e o Júnior tava massacrando. Olha que ataque. Sem chance alguma pro Botafogo reagir. Veio lá de trás. Esse cara aí, camisa 99, cara, tava massacrando a zaga do Botafogo. Olha só. Ninguém pegava o camarada. Ele vinha e ninguém parava o cara, meu amigo. E aí ele cruzou a bola dentro da área pro cara fazer o gol livre, sozinho. 2 a 0 Júnior. Rapaz, o Júnior tava aparecendo até o Flamengo, trabalhando a bola de um jeito. Lançaram essa bola pro Maca aí, que passou o pé em cima da bola, na frente do gatito, rapaz. E infelizmente ele não pegou. Gol. 3 a 0 Júnior. Olha que bola, que maestria. Parecia até o Arrascaeta lançando a bola ali pro Gabigol. Júnior. Júnior 3, Botafogo 0. Aí o Botafogo chorou, chorou e conseguiu marcar esse golzinho chancho aí. 3 a 1 Júnior em cima do Botafogo. E terminou assim o jogo pro Botafogo. 3 a 1. Bom, Palmeiras empatou. Fluminense empatou. Flamengo empatou. E o Botafogo até agora é o único time brasileiro a perder de 3 a 1 na Libertadores. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, comentar e se inscreva lá no nosso canal no YouTube e nos segue aí no Facebook e no Instagram. Imparável Futebol Clube. Muito obrigado. Obrigado.